Passei voando baixo na quebrada Debochando a cara de quem desacreditava Jovens milionários, quesitos enjoados Não sabe se é do corre, mas tomou a cena de assalto De assalto Pente estabilizada na medida certa do nosso progresso Conta bancária implodida, se o papo é dinheiro Temos em excesso, maluca, viagem pra mim é sua ideia Vem comigo, eu te faço convite É esse daqui refletindo a se ter O comboio, tá de onda daqui Adorei que o mundo deu voltar O que era, mas o governo é o guerreiro Não foge da luta, é digno de seu troféu Várias encostas do lado Porque sabe que eu tô na melhora Mas o ditado é certo, sorriu na minha ida Vai chorar na minha volta Mas o ditado é certo, sorriu na minha ida Vai chorar na minha volta Mas o ditado é certo, sorriu na minha ida Vai chorar na minha volta Vai chorar, vai chorar Passei voando baixo na quebrada Debochando da cara de quem desacreditava Jovens milionários, quesitos enjoados Não sabe se é do corre, mas tomou a cena de assalto De assalto Pente estabilizada na medida certa do nosso progresso Conta bancária explodida, se o papo é dinheiro Temos em excesso, maluca, viagem pra mim é sua ideia Vem comigo, eu te faço um convite S.T.O.G. reflete no S.T. O comboio tá de onda daqui Adorei que o mundo deu volta O que era amargo virou mel O guerreiro não foge da luta É digno de seu troféu E várias encostas do lado Porque sabe que eu tô na melhora Mas o ditado é certo, sorriu na minha ida Vai chorar na minha volta Mas o ditado é certo, sorriu na minha ida Vai chorar na minha volta Mas o ditado é certo, sorriu na minha ida Vai chorar na minha volta Vai chorar, vai chorar Vai chorar na minha volta 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 Obrigado.